Quem passa em frente do estabelecimento comercial situado na área central da cidade estranha a movimentação no local. Ao mesmo tempo em que atende os consumidores, a Magazine Luiza passa por reformas. A loja passará a ter mais de 600 metros quadrados. Semana que vem o pessoal vai poder conferir uma loja totalmente remodelada, totalmente ao contrário do que já era a loja do Magazine de Farroupilha, uma loja maior, mais espaçosa e mais aconchegante também, com o mesmo padrão de atendimento até melhor. Continua no mesmo endereço, em frente aos correios, não muda de local, muitos clientes estavam pensando que a loja estaria se mudando, até fechando, mas não é isso que está acontecendo, a gente só está de reforma mesmo. Iniciaram depois do Dia das Crianças, por volta do dia 15 de outubro, com a parte da obra, a obra bruta mesmo, e agora a gente fecha a loja já a partir de amanhã, quinta-feira, para montar o layout dela total. Hoje aqui a gente tem, acompanhando parte do layout, o coordenador de layout, o Boni, que é do marketing, o engenheiro civil, temos mais a Maria também, que é do marketing, fora um reforço de loja que vai vir para a reinaugração, que vai vir mais 20 pessoas de fora, de farroupilha, para ajudar na reinaugração, para fazer um grande evento. O magazine é assim, a gente reforma e trabalha ao mesmo tempo, não tem como fechar. A loja contará com espaços personalizados, onde mais produtos poderão ser expostos. A gente vai ter um mix de produtos maiores também, com produtos de tecnologia principalmente sendo aumentado, mais padrões de notebook, computadores, TVs de LCD, e começam a vir para a gente já para a função da Copa do Mundo, e a Olimpíadas que está vindo aí. E terão espaços privilegiados aqui na loja? Teremos, teremos, vocês vão ver que a loja vai ficar totalmente diferente do que era, muito bonita mesmo. Algumas imagens vocês já estão captando, vocês estão vendo já como ela está. Por enquanto, essa reforma bagunça ainda, mas a partir de semana que vem já ela fica completinha. Espaço de hobby lazer, espaço de linha branca, TVs, LCDs, cada um com o seu espaço. Os profissionais da Magazine Luiza estão neste ritmo acelerado para garantir um novo visual à loja. Novidades estarão à disposição dos clientes em breve. Vai ter um preço muito baixo, só exclusivo para a região aqui de farroupilha. Os preços dos produtos vão ser outros para nós aqui, não vai ser o mesmo para toda a região. Então, só na segunda e na terça-feira também, a gente vai ter os produtos muito baratos. É só vir aqui na loja e conferir? Só vir aqui na loja e conferir. A loja vai estar embrulhada em um pacote de presente. Vai ser muito bonito também para quem vê lá de fora. Vai ser feito uma contagem regressiva e vai ser muito show. Obrigado. Obrigado. Obrigado.